A partir de agora, você vai conhecer mais sobre um serviço que se tornou indispensável nos dias de hoje. O seguro contra roubo e furto qualificado para eletroeletrônicos portáteis. Com o mundo tão globalizado em que vivemos, alguns equipamentos se tornaram indispensáveis, como notebooks, netbooks, celulares, câmeras e filmadoras digitais. Todos eles proporcionam mobilidade e comunicação e cada vez mais os levamos conosco para todos os lugares. Exatamente por isso, tornaram-se muito visados pelos oportunistas. A Fast Shop, pensando na sua segurança e comodidade, desenvolveu o seguro contra roubo e furto para todos estes produtos. Quem não conhece uma pessoa que já teve os seus pertences levados em infelizes incidentes? Recuperar algum eletroeletrônico desses é praticamente impossível. Com esse serviço, caso você passe por alguma situação desagradável, a seguradora cuida para que o seu reembolso seja o mais rápido possível em qualquer lugar que você esteja, já que a cobertura é nacional. Este benefício permite que você sempre reaja da maneira mais tranquila possível nesses difíceis momentos, pois você está seguro de que seu bem será ressarcido. O pagamento do seguro pode ser realizado à vista ou ainda facilitado por meio de parcelas mensais, por meio dos principais cartões de crédito. Comparando o valor do seguro, é sempre bem menor do que o valor para adquirir um produto novo, ainda mais se você estiver pagando as parcelas do bem. Lembre-se, a aquisição do seguro só poderá ser realizada quando comprada junto com o produto. E ao finalizar esta transação, o seguro passa a ter cobertura imediata. Caso você precise acionar o seguro contra roubo e furto, basta ter em mãos o número do contrato e com uma simples ligação para a central de atendimento, você receberá todas as informações necessárias para acionar o seguro, como a documentação exigida para a abertura do sinistro e os prazos de reembolso. Deixe que a Fast Shop e a seguradora cuidem de tudo para você. Evite dores de cabeça e gastos inesperados. Previna-se com o seguro contra roubo e furto para eletroeletrônicos portáteis. Este é mais um serviço que a Fast Shop oferece para você. Fast Shop